E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui já está a noite, estou com a carinha de acabado, mas vim trazer para vocês algumas estratégias que eu estou usando agora nesse começo de Black Friday da Natura, que vocês viram que tem uns preços muito bons, muito bom mesmo. Então eu vou explicar para vocês, que eu estou fazendo vários pedidos, eu fiz muitos pedidos, vou mostrar três aqui para vocês, que são três pequenos, derrubando as caixas aqui, são três pedidos pequenos, e eu vou mostrar aqui para vocês, pois já está chegando mais alguns, é aquele cupom ESPECIALCN, que na hora que você vai comprar como cliente mesmo, no seu próprio espaço, sem problema nenhum, na hora que você for finalizar a compra, você coloca lá o cupom ESPECIALCN e vai sair dos valores que eu vou passar aqui para vocês. E já peço que por acaso vocês não são assistindo o canal, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Ok? E também me segue no Instagram, é arroba brunodepaula. Ó, vou passar para vocês do meu último pedido. Deixa eu pegar o resto aqui, para passar para vocês certinho. Para quem viu lá no Espaço Digital, eu vou falar os preços que estão lá no Espaço Digital, aí depois tem o nosso desconto como consultor, cada um no seu nível, e também os 6% do cupom ESPECIALCN, entendeu? Eu estou fazendo a promoção aqui, ó, a promoção à vista, viu? Promoção à vista da colônia do sabonete, da colônia mamãe bebê junto com o hidratante mamãe bebê. Estou fazendo a promoção a R$69,90 à vista. Porque, ó, a colônia no Espaço Digital está saindo R$37,52, também tem a minha comissão, e o hidratante está saindo a R$19,44, entendeu? É essa promoção lá no Espaço Digital. Por que eu estou fazendo tão barato assim? Primeiro, porque eu quero subir no plano de crescimento. Eu quero subir, estou fazendo vários pedidos, então eu quero subir. Em segundo, por quê? Porque eu estou aproveitando agora para captar bastante clientes, para no final do ano eu ter uma cartela maior, para agora em dezembro, ter uma cartela maior de clientes que vão presentear. Então, toda essa estratégia, eu pego do... Igual, eu pego as promoções do Espaço Digital e bolo a minha, igual o caiaque tradicional. No Espaço Digital está saindo por R$58,51. Eu estou vendendo ele a R$59,90 no dinheiro. Minha lucratividade é qual? Minha lucratividade é a do cuponomia e do... Eu como consultor ouro, entendeu? Porque se eu não me engano é 28%. Se eu não me engano é isso, 28%. É pouquinho? É. Mas estou vendendo todos à vista e estou rodando o meu estoque um pouquinho maior. Por quê? As embalagens antigas que eu estou pegando, os que eu já tenho aqui e fazendo pedidos de novos. Igual, eu vendi todos os ilias tradicionais que eu tenho. Ela está saindo há 67 e pouco, se eu não me engano. Vendi todos os ilias do secreto tradicional e secreto que eu tenho, nessa mesma promoção. Vendi. O humor de salto alto que eu tinha, só me restou um humor da minha vida. Este humor da minha vida não tem mais, mas eu estou pegando outros humor. Caiaque, eu já vendi quatro assuntos que eu tenho. Caiaque Aventura, me sobrou um. Caiaque Urb, eu só tenho dois. Então, eu estou fazendo isso. Eu pego o que eu tenho aqui e faço o pedido lá. Humor A2, o humor à vista, a paz de humor, são tudo que eu coloquei. E vendo, no outro dia ou no mesmo dia, eu faço o pedido. Porque a partir de R$49,90 nesse cupom, eu já não pago o frete. Então, estou fazendo vários pedidos. Fisca drama, ó. Caiaque Pulso, ó. Se eu pedir daqui, ó. Pedi duas unidades, porque eu tinha vendido dois e pedi dois. Nessa caixinha aqui, ó. O caiaque está saindo... Não é tosso. O caiaque Urb não entra nessa promoção. De... Deste valor aqui. Esse é um pouquinho mais caro. Ó. Cisca drama também. Cisca drama, deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho mais um ali. Esse daqui que chegou hoje. Cisca drama que está saindo por R$45,55. Lá no espaço digital. Porém, eu estou vendendo ele a R$59,90. Está saindo R$45,55. Porém, eu estou vendendo a R$59,90. Já estou colocando a mais. Entendeu? Então, o que um pouquinho eu perco no caiaque e aumento, eu acho que um e pouco. Quase R$2,00. Eu já lucro aqui. Não quis ficar drama. O... O humor aqui eu não peguei. Porém, esse humor aqui eu tenho um cliente que gosta. Ele vai estar na promoção também. De R$59,90. Eu peguei o químico de humor feminino que eu não tenho. Então, fiz esses três pedidos. Deixei os três pedidos. Porque dos que eu vendi, eu já fui ali e já fiz pedido. Igual a minha tática. Vou fazendo isso. Faço pedido de dois em dois. Eu fiz um pedido grande hoje. Eu peguei bastante. A hora que eu chegar, eu vou fazer a abertura de caixa para vocês. Igual. Vendi um aqui. Vendi um. Vendi dois. Eu vejo os que eu vendi. E já faço pedido. Assim, ó. Já estou aumentando mais pontos. Porque eu quero até o final do mês ver se eu consigo chegar a diamante. Vou tentar. Vou tentar para ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, porque a promoção vale até de atender. Essa do especial CN. Mas todo dia. Comprei mais. Tinha comprado oito da primeira vez. Comprei oito da segunda. Da segunda vez. Hidratante. Tinha comprado aqui, ó. Porém, agora eu estou comprando mais hidratante. O caiaque eu comprei. Comprei o oito tradicional. Comprei mais oito pulso. Comprei mais o Crisca Drama. Comprei o Crisca Choque. Vou mostrar para vocês. Então, estou fazendo. Pegando todas as promoções. Os produtos que eu tenho aqui. Coloco a minha promoção e vendo. Coloco a minha promoção e vendo. Estou colocando isso. Igual. Eu vendi. Lembrando. Este valor aqui que eu mostrei para vocês. É a vista. Eu vou até mostrar aqui no celular. Não sei se vai ficar boa a visualizações aí para vocês. Mas é mais ou menos assim, ó. Ó. Do humor. Deixa eu abaixar o brilho para ver se melhora aqui, ó. Do humor. Ó. Não vai ficar muito bem. Deixa eu ver se de lado ele melhora. Vamos ver. Ó. Está vendo aqui, ó. 59. Ô, Jesus. Coloquei 59,90 a cada. Está vendo, ó. No dinheiro. Ó. Os Crisca. Também 59,90 a cada. Coloquei no dinheiro. Tradicional. Drama. E o Crisca Choque. Colônia aqui, ó. Colônia Mamãe Bebê com hidratante. Por 69,90. A vista. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ô, vamos lá. Aqui não tem. Peraí. Cadê a... No começo estava entrando o caiaque Orbe. Também nessa promoção. Agora não está mais. Tradicional. Orbe e Poço. Nessa promoção também de 59,90. A vista. É a vista no dinheiro. E não se a pessoa. Ah, você passa cartão. No cartão. Eu estou cobrando uma taxa de 4 reais a mais por produto. Por produto. Entendeu? Estou cobrando isso. E para você também que não tem máquina, gente. Link do primeiro comentário fixado. Deixar para você daqui da máquina, ó. Maquinha da Samap. 12 reais a maquininha. Para você que não tem maquininha. É uma boa. Aproveitar agora o final de ano. As festas. Para você comprar sua maquininha, ó. Você vai pagar 12 reais dessa maquininha. E vai garantir suas vendas. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Não esqueçam de comprar. Não esqueça. Então, estou fazendo isso. Depois eu vou somar os pontos lá. Os pontos que eu fiz no presencial. E até o dia 30 eu falo para vocês. Gente, ó. Mas eu acredito que eu já fiz mais de 800 pontos só no digital. Só aproveitando essas promoções aqui. Que sempre o cupom vai renovando. Vai tendo uma coisa diferente. Hoje é uma coisa. Mas amanhã essa coisa não pode ser. Então, eu sempre simulo. Vejo que eu posso comprar. E estou comprando. Chegou 3 pedidos aqui. Se eu não me engano, tem mais 8 ou 9 pedidos para chegar. Tem pedido grande. Tem pedido pequeno. Então, estou aproveitando todas as promoções possíveis. Do espaço digital. Para mim subir de nível. Então, essa é uma dica para vocês também. Então, aproveito essas promoções. Ah, eu tenho um produto aqui. Vou no espaço digital. Vejo o valor que está. Bola a minha promoção. Ofereço para o meu cliente na promoção avista. Ele comprou. Vou no meu espaço digital. Faço o pedido do produto. Que a partir de R$49,90 não cobra frete. Com cupom especial CN. E aproveito todas as promoções. Entendeu? Eu até amanhã vou fazer mais pedido. Porque já vendi também mais algumas coisas aqui. Para alguns clientes. Já vendi mais. E nessas promoções eu cobro a minha taxa de entrega. Que é de R$3. Sim, cobro. Porque se eu for entregar. Eu cobro a taxa de entrega. Que é de R$3. Porque os produtos já estão fazendo muito barato. Porque, ó. Um perfume de R$122. Pagar R$59,90. Está muito barato. Então, sim. Cobra a taxa de entrega. E estou fazendo esses valores. Vendi praticamente todos. Até os caiaques dos kits que eu peguei. Foram embora. Foram embora porque eu coloquei tudo. Coloquei tudo. Ah, Bruno. Você não vai lucrar. Eu vou lucrar sim. Porque tem os componentes dos kits. E depois eu vou comprar os caiaques. Os que eu... Os que eu coloquei nessa promoção. Depois eu compro. Para repor no kit. Nos kits de Natal que eu tirei. Então, o meu lucro vai ser a mesma coisa. Vai até ser um pouquinho mais. Porque nessa rotatividade que eu estou fazendo de produto. Já saiu muita coisa. E todo dia eu vejo lá. Bom. Este negócio está na promoção. No mesmo dia eu coloco. O meu cliente compra. Eu já faço o pedido. Passo o cartão. Eu pago o boleto. Eu vejo aqui o... O compensa. Porque às vezes nem compensa passar um cartão. Depende do valor do pedido. Esse pedidinho aqui, ó. Foi bem baratinho. Então, foi pedido que eu fiz no dinheiro mesmo. Não compensa fazer no cartão. Então, super compensa. Super compensa. Então, se você quer subir de nível. Quer vender mais. Quer conquistar mais cliente. Usa essa estratégia. Cupom especial CN. Coloca o produto. Simula o valor que ele vai sair. Vê o que você consegue fazer para o seu cliente. E joga a promoção. Aproveita agora. Porque no Natal você vai conseguir mais clientes. Você vai ter uma cartela maior de clientes. Porque nessas promoções que eu fiz. Consegui mais alguns clientes que eu não tinha. Pessoas diferentes. Que toda hora que eu me auxiliar. Um número novo. Traz isso. Tem esse negócio ainda? E eu vou oferecendo. E vou levando para a pessoa. E vou conquistando mais clientes. Eu já peço a pergunta da pessoa. Pode colocar na minha lista de promoções. E a pessoa aceita. É um cliente a mais para mim. Então, são essas as dicas que eu tenho para vocês. Gente, ó. Entre no espaço digital. Cupom especial CN. Calcula o valor que você vai pagar do produto. Compensa. A linha M&B. Eu estou achando muito barato. Estou com várias promoções bolsas. Os clientes estão gostando. Entendeu? Então, aproveitem. Aproveitem que dá super certo. Ok? Então, muito obrigado para vocês, Garcia. Até aqui. Chegando as caixas. Eu já faço a abertura aqui para vocês. Para mostrar tudo o que eu comprei. Espero que... É. Vai chegar antes do dia 30, né? Então, aí eu já faço para vocês. E até o dia 30. Vou fazer mais outros pedidos. Vender o produto e já faço pedido. Vender e já faço pedido. Estou renovando também o estoque daqui. Porque, igual... Alguns produtos eu tinha na embalagem antiga. Embalagem diferente. Aí eu já renovei uma embalagem nova. Porque, igual... Exemplo... Deixa eu fechar do caiaque aqui. Acho que o caiaque está aqui embaixo. Sim. Exemplo do caiaque, ó. O que eu tinha lá era embalagem diferente dessa. Era que era embalagem antiga. Entendeu? Agora eu já estou com a embalagem nova aqui. Então, sucesso nas vendas. Ok? Então, beijo para vocês. Link da maquininha. Primeiro comentário fixado. Clica aí e adquira sua máquina. Por apenas R$12,00. Adquira para garantir suas vendas. Ok? Então, tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.